Olá amigos do Portal Sua Franqueada, tudo bem? Flávio Gonzaga da IES idioma, aproveitando para falar um pouquinho da IES, a IES agora em 2022 vai fazer 50 anos, em abril de 2022 fazendo 50 anos, em comemoração, já dando presente para você candidato que tem interesse em tornar seu franqueado, lançamos o modelo educacional, voltado exclusivamente para donos de escola que tem interesse em abrir uma unidade dentro da sua escola, esse modelo a partir de 30 mil reais, lançamos o modelo soft, que é um modelo de até 100 mil reais para cidades de até 50 mil habitantes, temos o modelo light para cidades acima de 50 mil habitantes, na faixa de 150 mil reais de investimento, e para cidades acima de 100 mil habitantes o modelo premium, com investimento em torno de 300 mil reais, ou seja, temos modelos para todo tipo de bolso, para todo tipo de investimento, para toda expectativa, na IES idioma onde você candidato não deixa de realizar seu sonho, seu sonho cabe dentro de algum modelo que nós temos que sonhamos para você dentro da IES idioma, menos procurar, esses valores estão válidos até o final de 2021, a isenção de taxa de franquia no modelo educacional está sendo válida até o final de 2021, não perde essa oportunidade, nos procure que a gente fecha negócio. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto